Tiro na cabeça desse nigga Só por querer mexer com os melhores tá pitando Um minuto de silencio pra este falecido Obito ofendido aqui, não aturamos Na mosquita não aceitamos cabritos famintos Só tem leões famintos, já que cabritos não aturamos Louco varido fica perdido, do anonimato pro topo Vou mostrar que to louco, uma boquita e mais não entendi Eles vão disparar, e o medo me deu um mic Disparei com minhas baras na mosquita Deu um grito, cuidado aqui só tem feia Aqui tenta, tenta que caia Na mosquita eu gosto bem como os niggas também Assim tá bom, porque o puto é mesmo feio Os niggas competem, não aguenta se eu caia Hoje me convidaram para o estudo, mosquita e para fazerem maço ou hate Eu sou cumbu e um hotel, os niggas querem competir Não aguenta, ta 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 e só para esta cara Sabes que eu chica na praga Eu tenho o espírito de leão, nigga Eu sou da moto, eu sou da moto Não me encontro outro país, nigga Eu sou da moto Porque eu tenho o espírito de leão, porque eu tenho o espírito de leão, eu tenho Bão I come from vatos loco I'm in love with the coco You can call me foco loco Vida loca toda hora Viajar na maionese Gamma Eka Edeba e Fudo Ego Numa malta gotta fight You can call me Tuga Dragon I fly high Fly to the sky Mona Lisa, Mona Lisa She can call me Papi Chulo I can call me Mamacita No money, no honey I wanna be in Lama Bunny Maleficia is the funny You can call me Tuga Honey Flyboy Ross in peace manica Zaza Fakes niggas metem agua Mozo o spirit tá na casa Fala muito então basta Nadia stop, avisa teu pai Pena o pescoço mas da cumbai Sempre que o gato essa gita não vai Sabe com a moza essa pita não vai Sempre we fly Primeira classe, chama Bombay Jão de meilaje Carvão viajetagem, dama da gacha Oferta as banaje Me pego de trás Ta chubi drive Ela tá tripe, tá na minhas nikes Escoba no popa Ela tá vibe, escoba no popa Tá na minhas vibes Mozo with me, I don't sleep No na my name, right and my hip Segunda, segunda, tô bis Promotores quero cheese Chequei cenas que eu já fiz Teni, runi, teni Teni, runi, teni Mano, não brinca conosco Esse time sou teu monstro Tua tripa sempre no box Ela vai sempre minha beat Mozo beat, tá viajando em tu Eu prefiro e tô no box Bem pousado, relaxado a sentir um som Rainha do rap Diva do trap e já chegou Matas no corpo Fida mulata Tudo é nada, tudo é nada pra olhar Eu tenho o espírito de leão, nigga Eu sou de monstro, eu sou de monstro Não me encontro outro país, nigga Eu sou de monstro, porque eu tenho monstro Pire Temi amor, se pire Temi amor, se pire Quando comecei foi mesmo na sala da cota Fazíamos barulho e ela dizia não me importa Mas hoje eu tô aqui a carregar MCs E vou levar os mesmos MCs Pra fazer a cheese Pra mozo beat Todo dia tamo atrás da guita Sonhamos sempre com as contas ricas Curtirem em Abu Dhabi E terem uma quinta Eu vim trazer a atmosfera Que faltava pra esse trem Eu inspiro o estúdio no comando Pois tem falha o meu brain De aqui só saem bombas Pois meus digas tomam conta O game estava parado E nós trouxemos uma nova onda Sempre focado e atrevido Pois meu flow evita ali E os haters tentam nos parar Mas não estamos firme nisso Só estou com tropas no meu beco Curemos toda a sire São kicks pra concorrência E os que tentam malta kill it E aí E aí E aí E aí